E aí meus amigos, há pouco rolou o Monster Hunter Wilds Showcase, eu vou estar conferindo com vocês aqui o principal que rolou durante esse vídeo de 10 minutos, tá? Eu vou cortar aquilo ali que for desnecessário e deixar pra vocês o essencial, então já deixa aquele like aí e bora lá. E antes de começar, só um aviso rápido, já está disponível a pré-venda de Monster Hunter Wilds na nuvem, eu sou um parceiro da loja, vou deixar o link aqui pra vocês na descrição, é o melhor preço até o momento, tá? E pegando pelo meu link, você apoia aqui o meu trabalho também. Então, bora lá. O Showcase começou com um novo trailer que eu já assisti anteriormente, mas agora a gente vai conferir em 4K, tá pessoal? Já está em português do Brasil, vamos lá. Eles apresentaram um novo bioma, tá? Asus, a Forja Eterna. Então, tem um vilarejo aí na região. Muitos morcegos. Região meio pantanosa ao mesmo tempo, né? E aí, aparece o primeiro monstro. Lembra-se daquele monstro do martelo do Hammer, né? Que tinha uma cabeça de... Parecia um corvo, tá aí, revelado. É uma serpe bruta. E olha só. Mais um monstro desse bioma revelado. É uma fera de presas. E ele tem uma mecânica tipo o Cashawasha do Monster Hunter 4, que se pendurava, né? Nas coisas. Muito legal, acho que a gente vai ver os macacos, né? Aqui no Monster Hunter Wilds, utilizando do cenário para ter vantagem contra o caçador, né? Só que esse bicho aqui, é um bicho baseado aí em fogo. Olha só a pele dele, que maneiro. E aí, o vilarejo. Que se construiu ao redor dessa forja, né? Então, é a região vulcânica e ao mesmo tempo pantanosa. Usando ali o cenário contra o monstro. A impressão minha é um novo golpe da lança aqui, peraí. Cara, aquele golpe similar ao do Sunbreak, né, velho? Da lança. Aqui ele vem! Não! Ele nunca queria isso acontecer! Olha, parece que acontece um acidente com a forja, e aí muda o clima do cenário, né? Alguma coisa aconteceu na forja desse local, que não deveria acontecer, e aí a Capcom convida a gente a jogar o jogo final para entender o que está acontecendo. E aí, de repente, surge uma criatura misteriosa. É um polvo, olha só que bicho do penínsito, velho! E ele usa meio que a mecânica do petróleo, né? E do combustível, do óleo que tem nessa região, e usa para combustão, né? Usando a combustão para gerar o fogo e usar contra nós, no caso. Ele é chamado de A Chama Negra. E aí, encerra o trailer, galera. E aqui vai uma explicação da própria Capcom, tá? Então, o novo bioma se chama Bacia Oleíria. O trailer mostra a equipe da expedição dos caçadores chegando ao novo local. É uma região com poços de petróleo, e ocasionalmente incêndios violentos. Quando está tudo normal, a gente anda ali, é só petróleo, é aquele negócio meio pantanoso, meio esquisito. E aí, quando rola toda essa parte aí, né? Da forja e aquele fogo ali, aí o cenário muda completamente. Então, a gente tem essa serp bruta. O nome dela é Rompopolo. E ela pode ser encontrada em áreas de lodo petrolífero profundo. O novo macaco. Macaco não, né? É uma fera de presas aí, no caso. E é similar ao macaco, né? São muito ativos em períodos de nascimento, né? Ou seja, quando o bioma se transforma e começa a pegar fogo em tudo, né? Muito legal, hein, cara? Muito massa. Então, aqui a gente tem o vilarejo, que se chama Azuz. Azuz, a Forja Eterna foi criada ao redor dessa forja. Seus habitantes vivem como habilidosos artesãos. Bacana, então deve ser um local interessante, tanto para artesanato e quem sabe ali tenha um ferreiro diferenciado, não sei. Pode ter algo exclusivo deles, né? E aí, como muda completamente o cenário, né? Esperamos que estejam animados. Bacana, né, pessoal? Dá aquele hype aí, né? E aqui eu vou trazer para vocês outra informação importantíssima revelada no Showcase, que é o anúncio da beta aberta. Vai ter acesso antecipado no PlayStation 5, já começa no dia 29, ou seja, hoje, pessoal, é dia 23. Daqui seis dias a beta já vai estar disponível a partir da meia-noite, tá? Vai ser antecipada no dia 29 e no dia 30 no PlayStation 5. E depois, para todo mundo, a partir do dia 1º de novembro até o dia 3 de novembro no PlayStation 5, Xbox Series S e X e na Steam, tá, pessoal? E o conteúdo dessa beta, basicamente, vai ter ali a criação de personagem completa, que já vai estar disponível no jogo final. A gente vai poder fazer o nosso gatinho também. Vai ter uma missão de história, que é basicamente o inicinho ali, mostrando a caçada do chatacabra. E vai ter a caçada do Doshaguma, onde o objetivo é caçar o Doshaguma Alpha. Você pode caçar ele de forma solo. Se você quiser chamar também outros personagens do SOS, NPCs para te ajudar, você pode. Você pode jogar com jogadores de outras plataformas, já testando o crossplay do jogo. Jogando com pessoas do PC, jogando com pessoas do Xbox, beleza? Então, esse é o intuito dessa beta aberta. Vão ser poucos dias, mas já vai dar para a gente aproveitar bastante. Inclusive, eu vou fazer aqui live no canal para a gente jogar juntos e conferir o que der para conferir nesse curto espaço de tempo, tá, galera? Por fim, quem participar da beta aberta vai receber esse ursinho aí como um pingente para ser usado em qualquer uma das suas armas, tá? Para quem não sabe, tem essa mecânica no Monster Hunter. Você tem vários pingentes que pode customizar o seu personagem, customizar a sua arma, que são bem legais, tá, galera? Então, é um presentinho bacana já incentivando a galera a testar a beta. Essas foram as principais informações do Showcase, galera. Comentem aí, tá? E já participem do Discord do canal, já vamos começar a movimentar a galera para a gente poder aproveitar bem esse período de beta, tá bom? Então, eu vou deixar o link do Discord na descrição. Participem, quem for fazer a pré-venda do jogo, use o meu link de afiliado da Nuvem aí na descrição que vocês ajudam demais, tá bom? Confiram os conteúdos recentes do canal, vou deixar aí na lateral. Um forte abraço, valeu e fui! Tchau, tchau.